Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Foi presa hoje uma mulher que aplicava golpes pela internet desde 2012. Mais de 30 vítimas já registraram boletim de ocorrência contra a excedionatária. A polícia investigava Kézia Macedo da Silva de 30 anos desde março. Ela se interessava por produtos como sapatos, bolsas e joias na internet, conversava e se encontrava com os vendedores. Esse empresário foi uma das vítimas da excedionatária. Ele teve um prejuízo de 5 mil reais. Ela me ligou no domingo falando que morava no Jardim das Américas, que tinha dinheiro para comprar essa pulseira e tal, tal, tal. E eu conversei 16 minutos com ela e caí na dela. Kézia aplicava sempre o mesmo golpe. Ela ia ao banco, depositava um envelope vazio e pegava o comprovante e entregava as vítimas que eram enganadas e não recebiam o valor combinado das vendas. Marcava com a pessoa para ir até o banco. Chegava no banco, ela pedia para a pessoa esperar no carro enquanto ela ia depositar. Ela preenchia um envelope vazio, depositava um envelope vazio, trazia o recibo do depósito e entregava para a vítima. A vítima, ao olhar rapidamente para o recibo, achava que havia sido depositado, porque realmente o número aparece no recibo. Algumas vítimas já foram reconhecer a acusada. Mais de 30 boletins de ocorrência já foram registrados. Em 2012, nós verificamos que tem muito registro de ela vender casa que não é dela. Então, ela dispõe de bem que não é dela como se fosse próprio. Vendia a casa e quando a pessoa chegava, encontrava outro dono. E o dono dizia que não tinha posto a casa à venda. Kézia vai responder pelo crime de estelionato e foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisória Feminino, na BR-174. Há menos de duas semanas do Dia das Mães, algumas pessoas aproveitam para limpar túmulos e sepulturas. Mas olha, a situação de alguns cemitérios aqui da capital é de abandono. Sandra aproveitou que estava de folga e veio limpar o túmulo da mãe. Todo ano, na época do Dia das Mães, e finados também, veio meu irmão, minhas irmãs, a gente vem aqui fazer a limpeza para estar tudo arrumadinho. No São João Batista, 55 funcionários da prefeitura fazem serviços de capinação, varrição e coleta de lixo. O Dia das Mães é a data mais movimentada nos cemitérios depois do Dia dos Finados. A Maria Antônia sabe disso, por isso decidiu ganhar um trocado. É que ela capina, lava e ainda pinta a sepultura. Ganhar um dinheirinho fora a parte particular, né? Porque eu não sou aposentada nem nada, então é daqui que eu ganho. Se por aqui está quase tudo limpo, em outros cemitérios a situação é diferente. No Nossa Senhora Aparecida, um dos maiores cemitérios aqui da capital, o mato está pegando na cintura. É que muitos familiares abandonam os túmulos durante muito tempo. Uns até chegam a quase sumir no meio do capim. O cemitério é a extensão do mais antigo, o Tarumã. Os sinais de abandono estão por toda parte, mas algumas pessoas vão na contramão da maioria e buscam zelar pelo jazigo. Duas vezes no mês, três vezes quando eu posso, para fazer uma limpeza, né? Porque a limpeza é muito importante. O Dia das Mães é daqui a quase duas semanas. A tristeza de Maria de não ter mais ao lado uma pessoa tão querida vai apertar ainda mais. Ela perdeu a mãe há apenas uma semana. Pois era, ia passar o Dia das Mães com ela, aniversário dela. Infelizmente, Deus não quis, adiantou, né? Segundo a Secretaria de Limpeza Pública, ao todo, 130 pessoas vão ajudar na limpeza dos cemitérios. Mas as famílias também têm responsabilidade pela manutenção dos jazigos. A Prefeitura, ela entra com todas as suas equipes fazendo a limpeza, mas é bom deixar bem claro que a responsabilidade de todos os jazigos é dos familiares. A expectativa é de que cerca de 50 mil pessoas visitem os principais cemitérios aqui da capital até o dia 8 de maio. Confira agora os desçaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso direto da redação. Boa noite, Marcela. Licrônibus capota e deixa pelo menos 15 pessoas feridas no acidente ocorrido na madrugada de hoje no Distrito Industrial. E o caso que chocou a cidade nos últimos dias, o do menino André Pereira, ainda terá mais capítulos. A falta de documentação que comprove que o corpo encontrado ontem no Parque do Mindu é o da criança e pede a liberação do corpo no IML. Funcionários dos Correios cobraram hoje, durante manifestação, a contratação de novos servidores para diminuir a carga de trabalho. O déficit de trabalhadores nos Correios é de pelo menos 150, segundo apontou o sindicato. Estas e outras informações você confere na edição de amanhã do seu jornal Amazonas em tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música Música